Ontem nós mostramos aqui uma reportagem, as famílias relatando a situação, as notificações que elas receberam para deixar os lotes no prazo de 30 dias. E essa situação envolvendo os lotes do Cinturão Verde aqui em Três Lagoas não é de hoje. Há anos um processo tramita na Justiça pedindo a regularização desta área, que segundo o Ministério Público Estadual, não cumpre a função social para a qual foi criada, que é a produção. Uma ação movida pelo promotor de justiça, Fernando Lanza, que justifica a venda de lotes, ocupação irregular e propriedades com mais de três casas construídas, tramita na Justiça há anos. Para o promotor, esses fatores podem levar à favelização do Cinturão Verde, o que contraria o princípio de doação da área para atividades agrícolas. Outro fator encontrado pelo promotor de justiça foi um decreto-lei que dá direito real de posse aos moradores do Cinturão. O promotor entende que o decreto é inconstitucional e pediu sua revogação, pois deveria passar por votação na Câmara Municipal antes de entrar em vigor. Em 2019, foi realizada uma audiência de conciliação entre Prefeitura, Ministério Público Estadual e representantes dos moradores do Cinturão Verde. Na época, a Prefeitura propôs realizar um trabalho detalhado, alinhado com a exigência do Ministério Público e situação das pessoas que já vivem há anos naquela área, o que foi aceito pela juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, que concordou em suspender o processo por 180 dias. Passado esse período, segundo o procurador jurídico da Prefeitura, Luiz Henrique Gusmão, agora trata-se da aplicação da lei vigente. O ocupante que não atende aos critérios está sendo notificado para desocupação espontânea. Não ocorrendo, serão adotadas as medidas judiciais. O procedimento administrativo está a cargo da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio. E o secretário da pasta, Mauro de Grande, explica sobre esse processo. Esse processo foi levantado toda já faz tempo, isso vem rolando muito antes de eu estar na secretaria, como vocês sabem, você citou aqui. Foi dada uma pausa durante a pandemia, toda a dificuldade que todos nós passamos, então lá também parou. Mas agora é que se cumpra a lei, né, promotor, a promotoria veio, a gente tem que cumprir a lei. Chegou um ponto que não dá mais para postergar. Então foi feito todo o levantamento, as pessoas que não estão produzindo, que estão irregular, que não têm documento. Tem uma lei no final de 2019, agosto de 2019. Essas pessoas que estavam lá, essa lei, tem tudo registrado. De lá para cá, a gente sabe que de um mês para o outro muda. Pessoas vendem o lote incorretamente, então está trocando de pessoas. Essas pessoas estão recebendo notificações e algumas outras vão receber, é por etapas. O pessoal vai... O Ministério exige que a gente cumpra a lei. Cumpra a lei é entregar. Ninguém foi pego de surpresa. Isso aí ninguém foi pego de surpresa, porque tem dois participantes na comissão, dois viradores, dois suplentes e dois representantes do pessoal que está lá no cinturão. Então o pessoal já sabia dessa ação, que essa ação iria acontecer. Antes de abril, o prefeito André Guerreiro tomou um cuidado, pediu para a gente fazer um documento, passar a avisar todas as pessoas que iriam ser entregues documento do Ministério Público para eles deixarem os lotes. Então, antes de receber esse documento agora final, já foi feito um pela prefeitura, os cuidados que o prefeito tomou com esse pessoal lá. Inicialmente, 40 famílias receberam as notificações, mas outras também serão notificadas, conforme explica o secretário. É como eu falei, é a primeira etapa, então a gente pegou essa primeira etapa, em reuniões e tal, decidimos fazer com essas pessoas, nessas 40 primeiras famílias, posteriormente vai ser mais 40 e assim por diante. Então, quem não está irregular, não vai poder ficar lá. As vigências lá, vai diminuir o cinturão verde, vai encolher, vai para ficar pessoas produtivas, pessoas que estão irregular. A pedido da Justiça, a Secretaria do Meio Ambiente fez um levantamento nos lotes para identificar quem está irregular e quem pode permanecer no local. Exatamente, cumprir a função social, de 2019 para trás, pessoas que estavam lá, ela pode agora, a gente fazendo isso aí, organizando essa retirada, vamos falar assim, desse pessoal que está lá, essas pessoas se tornar regular. Então, a gente está fazendo essa determinação, lembrando que todas essas pessoas notificadas, elas podem recorrer, tem o tempo deles também, não é, tirou, já tem que sair agora, não. A gente não quer isso. Na ação inicial, o Ministério Público chegou a pedir o fim do cinturão verde, mas o secretário não acredita nesta possibilidade. A gente acredita que o cinturão não vai acabar, o cinturão verde, porém, ele vai reduzir, reduzir, organizado, com pessoas que estão produzindo, no seu lote, devidamente alojado, tem lotes lá, o lote hoje mínimo teria 0,8 hectares, tem pessoas lá que estão hoje 0,2, porque subdividiu o lote, então está errado, então a gente vai fazer isso aí, organizar, então o cinturão vai dar uma diminuída para ficar organizado, não um lote aqui, outro lá, outro no fim, não, vai ficar mais organizado, para que a gente possa também dar ajuda a esse pessoal, do Departamento do Agronegócio, está mais em cima com pessoas que estejam corretamente produzindo. Após a regularização dos lotes, o secretário explica qual será o destino das áreas que vão sobrar no cinturão verde. Isso aí vai ser estudado agora, para saber a dimensão, o quanto vai ficar, o quanto vai sobrar, aí vai mais reuniões para saber o que vai ser o destino, o que a prefeitura vai fazer com esses lotes, porque a gente não tem o tamanho que vai ficar de sobra de terra, vamos falar assim, entre aspas, então a gente precisa fazer essa ação para saber o que a prefeitura vai tomar a decisão do que vai ser feito.